Bom, segundo ele, o verso A Cor Dessa Cidade Sou Eu é uma referência ao fato de Salvador ser a cidade com a maior população negra do país. Já o verso O Canto Dessa Cidade É Meu é uma referência à influência africana na música brasileira. A música ganhou o mundo na voz da cantora Daniela Mercury, que foi um dos grandes sucessos da música baiana nos anos 90. Com vocês, O Canto Dessa Cidade. Arranja e adaptação de Henrique Messeis, sob a regência de Leandro Souza. A Canto Dessa Cidade 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 A Canto Dessa Cidade